Música Nesse ano de 2015, o nosso Corolla foi redesenhado. Ele ganhou a décima primeira versão. O carro é muito, muito bonito realmente. Conta com rodas de liga leve, com um repetidor de seta no espelho retrovisor. A frente desse carro ficou fantástica. Linda demais. Esse veículo, das coisas que mais me agradam, mais me chamam a atenção, em primeiro lugar é o conforto, é um carro que te deixa muito bem posicionado para dirigir. A gente tem um amplo campo de visão. Regulagem de altura do banco é uma das coisas que contribuem para isso. É um carro que a gente pode fazer uma viagem de longa duração sem sentir o cansaço. No dia a dia, o câmbio automático é uma das coisas que mais nos trazem conforto. O fato de a gente não precisar ficar debriando o carro, a gente só acelera e freia. Se tratando de um Corolla, são as suspensões mais resistentes que a gente tem hoje no mercado brasileiro. Este veículo e vários outros você encontra aqui em Camacuã, na Surveu Veículos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho